O primeiro-ministro britânico Boris Johnson garantiu aos líderes da União Europeia que existem todas as chances de se conseguir um novo acordo do Brexit e que ele próprio também o deseja. Segundo a porta-voz do chefe do governo britânico, Johnson disse aos líderes da União que se sentará para negociar o Brexit quando eles indicarem que estão prontos para mudar o acordo de divórcio. Caso contrário, a Grã-Bretanha vai deixar o bloco sem o acordo. Boris Johnson continua a digressão pela Grã-Bretanha a tentar enviar uma mensagem positiva de visita à Escócia e disse que o Reino Unido vai bater-se por um acordo, mas aquele que foi negociado por Theresa May está morto, o que o deixa com apenas 90 dias para encontrar um novo compromisso, o que é um grande desafio. Ele tem também falado com a primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, grande opositor do Brexit e que já ameaçou com um segundo referendo sobre a independência escocesa. Isto quando o governo prepara um gabinete de guerra para lidar com o planeamento de um Brexit que não negocia e com a Confederação Industrial Britânica a dizer que tanto a Grã-Bretanha como a União Europeia não estão preparadas para as consequências. Obrigado. Obrigado. Obrigado.